Micareta de feira 2017, olha só que eu encontrei aqui a Kessy Mamona. Kessy, então fala pra gente como é que tá sendo essa micareta redonda. Gente, a micareta tá sendo perfeita, maravilhosa. Eu sou bem suspeita em falar sobre isso, porque eu sou apaixonada pela micareta, Léo. A micareta é tudo de bom, é alegria, é festa, é tempo de abusar e usar das cores, da criatividade. Quero todo mundo jeitoso e jeitosa nessa micareta. E é isso que eu tô vendo, viu, Léo? Encontrei aqui os blogueiros mais estourados de feira, Pedro e Júnior. Olá, meu povo de Feira de Santana. Já gostei dos estourados, já. Eu acho que já é o terceiro ano consecutivo da gente, junto com a sala de imprensa também. E é uma infraestrutura incrível que proporciona isso, né? Esse encontro da imprensa, das pessoas que geralmente trabalham em comunicação. Durante o ano nunca se vê, a micareta é o momento. Eu tô escondendo, porque eu não bebo se eu tô bebendo essa, mentira. Micareta pode. Ele não bebe não, não bebe não. Micareta pode. Então, é um ponto de encontro, na verdade, dos digitais influencers, da imprensa. E se reúne nesse espaço climatizado, que é a LK, monta toda essa estrutura com Wi-Fi pra receber a galera. Desde cedo, eu tô atrás de um boné desse aqui. Agora você vai me dizer onde foi que você conseguiu esse boné. Rapaz, na verdade, os digitais influencers receberam um kit que já vinha. Então, tipo, eu não sei de onde... Por que a gente não recebe? Eu sei, ó. Eu sei que eu não sou digital influencer. Já vou ler onde é o canal. Alô Market da Ambev. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. E é isso aí, né? A gente alia o trabalho e a diversão também. Música 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 Música